E aí galera, eu sou o Rodrigo Santana Carioca e nesse vídeo eu vou falar do Sound Pits Go Free 2 que é um TWS aí que não fica inserido no canal auditivo na minha opinião ele fica ali entre um earbuds e um fone de condução óssea a proposta desse fone é o seguinte, é você escutar a sua música e escutar as coisas acontecendo em sua volta enquanto você corre, ou então tá no escritório ali fazendo suas chamadas telefônicas e escutando também seus amigos de trabalho ao mesmo tempo pra responder alguma coisa então assim, não é tanto o foco aqui, é uma qualidade de áudio absurda mas tem uma proposta bem legal e várias marcas aí estão lançando esse tipo de fone por exemplo, a Anker lançou, eu gravei também o EPZ-S30, tem aqui no canal que é um fone desse estilo também, então assiste essa review e veja se esse fone faz sentido pra você ou não eu vou deixar o link dele na descrição caso você tenha interesse e antes de começar o vídeo, peço pra vocês como sempre, se inscrevam no canal pra gente aumentar esse número aqui para que eu possa trazer mais conteúdos como esse pra vocês, dê seu like se gostar do vídeo e também te convido pra entrar no nosso grupo de oferta no WhatsApp que eu vou deixar o link na descrição do vídeo o Go Free 2 vem numa embalagem rígida com a foto do produto e as principais informações abrindo a embalagem temos a case já com os fones dentro cabo de carregamento do tipo C, manual de instruções e também o guia pra você baixar o aplicativo Soundpeats que é compatível com Android e iOS a case do fone é bem estilosa, tem um bom acabamento ela é meio borrachada, tem um bom grip, então não vai escorregar fácil da sua mão no link que eu deixei na descrição pra vocês é possível encontrar esse fone também na cor branca e bege temos aí a logo da Soundpeats, uma entrada de carregamento do tipo C e um LED que informa status de carregamento e também nível de carga após pareado a primeira vez, basta abrir a case e pronto, os fones vão se conectar automaticamente o acabamento do fone é excelente, temos aí a faceplate em plástico a área touch aí com esse símbolo da Soundpeats bem bonito os comandos não são personalizáveis no aplicativo, mas temos todos os comandos que precisamos como play, pause, avançar e retroceder faixa, comando de volume ativar modo jogo, assistente de voz e comando de chamada pra dizer que não dá pra fazer nada no aplicativo com esse comando é possível desabilitar o touch aí pra evitar toques acidentais o restante do fone é todo emborrachado o gancho aí aparentemente tem uma parte metálica por dentro aí pra deixar ele mais rígido, no final do gancho temos esse detalhezinho aí de acabamento também pra você ajustar com maior facilidade ali o gancho na orelha o fone tem duas saídas de áudio, uma na parte de cima, outra na parte de baixo sendo que a principal é essa que fica na parte de trás do fone o fone trabalha com driver dinâmico de 16.2mm o fone trabalha com bluetooth 5.3 com excelente conexão durante essas duas semanas aqui de teste que eu fiz não tive problema de conexão de áudio e também no aplicativo, não deu pau, ficou perfeito trabalha com os codecs SBC, AAC e LDAC para usuários de Android o fone conta com conexão multiponto e funcionou super bem em questão de latência não percebi atraso assistindo o vídeo mesmo com o modo jogo desligado e com o modo jogo ligado ficou melhor ainda e dá uma olhada no teste que eu fiz pra vocês você pega por exemplo a faixa Seily, a versão do Oridoku Heavy cara, que timbre, parece que eu estou literalmente do lado do cara tocando o violão essa é a qualidade do microfone do fone de ouvido Sound Pitch Go Free 2 e uma chamada telefônica como se tivesse uma estação de metrô com ruído em torno de 77 decibéis que é um ruído bem considerável e essa é a qualidade do microfone só que agora em um ambiente silencioso onde existe menos processamento de áudio em questão de conforto eu não posso dar certeza que ele vai ficar confortável para todas as pessoas mas pelo menos para mim eu usei por horas e horas e não senti nenhum desconforto pelo contrário, esqueci até que estava com fone corriga esse fone, fica bem firme a única observação que eu faço é que é o seguinte para exercício que você vai fazer uma inclinação muito grande lateralmente assim, você sente que ele se move assim então assim, talvez para um crossfit, para uma coisa assim ele não é muito aconselhável o fone conta com proteção em PX5 então você pode correr ele na chuva com ele de boa ele tem uma boa autonomia de bateria que pode chegar até 9 horas e 35 horas totais com a case no aplicativo temos três opções de equalização que é o equalizador adaptativo, que você vai fazer nos testes ali ele vai montar uma equalização de acordo com a sua audição temos os presets aí da Soundpeats e também o equalizador 100% personalizável e antes de falar aqui da qualidade de áudio que logicamente temos perdas aqui de fisicalidade qual a proposta real desse fone? é você escutar a sua música e também escutar os sons em sua volta aí você pode falar pô Rodrigo, mas o meu Airpods, outros fones que eu tenho aqui tem um modo transparência, eu vou escutar as coisas em minha volta mas é diferente, porque você vai escutar através de um microfone aqui não, você vai escutar diretamente do seu ouvido aqui sem passar para o microfone então aqui é mais seguro e essa é a proposta e agora vamos falar da coisa mais importante que é a qualidade de áudio, é claro ele responde bem no subgrave e grave porém, esse punch a gente não absorve a gente percebe, por exemplo, escutando uma música ali em Sônia do tribo da periferia e Hungria você percebe ali o sub, o grave porém sem punch, ele vai estar lá eu vou fazer até um comparativo aqui é como se fosse o som de uma televisão de 40 polegadas você vai ter ali a fisicalidade e o grave porém, aquele grave mais sequinho sem muito punch, para não dizer nenhum punch mas está lá o impacto entregam bem ali as vozes ali, são mais frias mas entrega bem para você escutar um podcast sua música ali, sem muita frescura mas tem um essencial para você curtir sua música de boa os agudos tem um brilho legal tem uma extensão ok tem dignidade para entregar um prato e bateria um chimbau, um violino entrega um hi-hat ali bacana mas nada demais e para fechar a review, vale a pena ou não comprar o Sound Pits Go Free 2? então, depende vamos lá se já tem outro fone um in-ear, está de boa quer um fone para você andar na rua com segurança para você correr vale, para usar no escritório ou você quer um fone simplesmente para colocar ali sem ficar esperando um detalhamento graves forte assim, vai atender mas tenha em si mente esse fone não é um fone para quem busca ali um áudio absurdo de qualidade para sentar ali na poltrona e viajar na música não por exemplo, eu uso esse fone para quê? para correr, para trabalhar por exemplo, eu tomo banho tipo assim, não vou inserir ali o in-ear no canal auditivo o mais que eu seco o ouvido vai estar úmido eu saio da piscina, volto da praia e assim, serve para vários momentos mas por exemplo, não é aquele tipo de fone que você vai pegar para escutar detalhamento resolução, grave forte, não é uma solução simplesmente para você usar um fone com segurança na rua para quem não curtiu ali, por exemplo um fone de condução óssea mas é um fone excelente na categoria eu gostei demais então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo essa é a minha opinião sincera vou deixar o link do produto na descrição caso você tenha interesse dê seu like se você gostou do vídeo e até a próxima valeu! 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 valeu!